Pra gente falar também, Cauê, a gente que acompanha o Red Bull Bragantino aqui, inclusive a gente vai em todos os jogos aqui em Bragança Paulista, no Instagram, na VLTG, e cara, você toca sempre no estádio quando os jogadores entram a fazer aquele aquecimento em campo, né, antes do jogo, e a sua música sempre toca. Como que é pra você esse reconhecimento das suas músicas, das suas letras para os jogadores, tanto aqui no Red Bull Bragantino quanto para outros clubes do Brasil, e qual que é a sua relação com o futebol e com o Claudinho, que ele é aqui do Red Bull Bragantino? Mano, pra mim esse bagulho é uma parada bem foda, mano, tá ligado? Tipo, qualquer lugar que chega a minha música eu já vejo que é um bagulho foda, mano, porque não é meio do zero, né, mano? Hoje em dia ver essas paradas acontecendo, ver meu som tocando no estádio e os caras curtindo pra caralho é um bagulho meio doido, mano, tá ligado? E tipo, o Claudinho, mano, o Claudinho eu conheci ele, foi bem quando a gente tava gravando um clipe, mano, a gente tava gravando um clipe, foi em 2019, acho, final de 2019, eu acho, se eu não me engano. Mano, conheci ele lá e, mano, moleque humildade, mano, que isso, cê é louco, eu nunca vi igual, mano, tá ligado? Mil graus, mano, Claudinho. Foi no clipe da Jordan, né? De Jordan, foi. Ele é muito humilde, mano, cê é louco, quando eu trombei com ele foi muito foda, mano, mas já trocou mó ideia. Aí depois nós trombou em outro rolê também, junto com o Guilherme Miranda, tá ligado? Aí, mano, já era, depois nós começamos a se trombar direto e, mano, cê é louco, Claudinho é mil graus, mano, não tem nem como. Se ele tá onde ele tá hoje aí, ó, conquistando tudo que tá conquistando, é tudo, mano, espelho do que ele faz e do que ele é, tá ligado? E o mais legal, Cauê, é que o Claudinho se tornou aí o jogador, né, o melhor jogador do Brasileirão, né, ele estourou, assim podemos dizer, né? Estourado, filho. Isso é muito gratificante, até pra elenco, né, por exemplo, pra elenco. Demais, mano, cê é louco. Demais, cê é louco, eu acredito que os caras lá devem estar muito felizes também, cê é louco.